Olá gente, para mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu vou estar iniciando um novo curso, certo? Já faz um tempo que a gente não posta vídeo, mas esse vai ser o início de um novo curso. E qual seria o curso? Está aqui, Harmonia Tonal. Por que Harmonia Tonal? Talvez você não tenha feito ainda nenhum curso de teoria musical, certo? Ou de história da música, tá? Mas as músicas que nós escutamos hoje, elas todas estão organizadas em uma estrutura de notas, tá? Que a gente chama de Sistema Tonal, tá? Historicamente falando, nós temos, na Antiguidade, nós temos o Sistema Modal, certo? Que vigorou aí até o Renascimento. Após ele, foi sendo estruturada aos poucos uma outra forma de se organizar as notas a partir do período Barroco, certo? E, então, a partir do período Barroco, nós podemos contar como uma estrutura que passou a ser conhecida como Sistema Tonal, certo? Então, a Harmonia Tonal seria a harmonia produzida nessa estrutura tonal. É certo também que, pela história da música, em algum momento aí, ao final do século XIX, ou seja, no final do Romantismo, para o início do século XX, tá? Os compositores, então, começaram a pensar em uma outra maneira de organizar essas notas, de uma outra maneira de apresentar os sons musicais, tá? E passaram, então, a compor com outras sonoridades, que também passou a ser conhecida como uma música ou a sonoridade atonal, certo? Esse termo atonal é para tentar designar algo que vem após o período tonal. Entretanto, a música que nós escutamos na rádio, a música que nós escutamos na maioria dos concertos de orquestra, ainda está ligada a essa música tonal. Ou seja, o sistema tonal, ele continuou existindo, certo? Continuou existindo. Por isso, é tão importante conhecermos a harmonia tonal, tá? Entretanto, a harmonia tonal, ela pode ser estudada de formas diferentes, certo? Então, por exemplo, a harmonia tonal, quando um músico, um guitarrista, um músico que toca violão, por exemplo, ou ligado mais a essa música chamada música de mídia, né? Ouve, provavelmente, o termo música tonal, a harmonia tonal, provavelmente ele vai se lembrar de algo como acordes, estrutura dos acordes, relacionamento dos acordes, etc. E isso, costumamos chamar de harmonia tonal ou harmonia popular, certo? Harmonia popular. Ou seja, é como a música popular, ou como os compositores de música popular, eles organizam os seus acordes, organizam a harmonia para construir sua música, certo? Então, por isso, é também muito conhecido como harmonia popular, ou um estudo da estrutura harmônica das músicas populares, certo? Ou de mídia também, tá? Muito bem. Um outro termo também utilizado, provavelmente, na década de 30, 40, a partir da década de 30, 40, foi também harmonia funcional, certo? Harmonia funcional também está relacionada um pouco com a música dita popular, mas agora mais relacionada, provavelmente, ao jazz, ao rock, ou outras correntes surgidas aí, mais ou menos, nesse período, blues, etc. Por quê? Porque a harmonia funcional, ela tem a sua origem, mais ou menos, na ideia de que cada acorde dentro de uma música vai possuir uma função, certo? Vai possuir uma função dentro da música, tá? E aí você estuda essas funções, tá? Tanto aqui, na chamada harmonia de música popular, quanto aqui, na harmonia funcional, uma das coisas que se estuda muito, tá? É a substituição de acordes, ou seja, se tem a mesma função, se pode ser utilizado para o mesmo sentido musical, dois acordes, então eu posso substituí-los, né? Eles são intercambiáveis, tá certo? E uma outra forma de estudar a harmonia tonal é a harmonia tradicional, certo? Harmonia tradicional. E o que quer dizer a harmonia tradicional, nesse sentido? Quer dizer um estudo voltado à compreensão da relação harmônica dos acordes, sim, mas não apenas dos acordes, tá? Mas das melodias, das vozes, dos ritmos, da estrutura musical, tá? E que está conectada com o desenvolvimento histórico da harmonia, tá? Por isso chamada tradicional, ou seja, tradicionalmente, como é que essa harmonia evoluiu? Lá do período barroco, século XVII pra cá, certo? Como é que ele evoluiu, historicamente falando, tá? Entretanto, essa evolução não precisa ser estudada necessariamente por uma linha histórica. Tipo, no barroco se fazia isso, no clássico se fazia aquilo, no romântico se fazia aquilo outro, etc. Não. Mas, de alguma maneira, está conectado a esta música histórica, certo? Como é que se organizava o material musical, como é que se organizava os acordes, a harmonia, dentro dessa música histórica, certo? Então, no estudo da harmonia tonal tradicional, certo? A gente, sim, a gente entende as funções dos acordes, não da maneira como é apresentado aqui, na harmonia funcional, mas a gente entende, sim, as funções, a tônica dominante, subdominante, etc. E também compreende o uso dos acordes na música popular, certo? E as suas relações, certo? Então, o nosso estudo de harmonia tonal será o estudo de harmonia tonal tradicional. Porque, compreende-se que, no estudo da harmonia tradicional, nós podemos, então, conhecer um pouco da funcional e um pouco da harmonia popular. Para além disso, existem outras questões relacionadas ao estudo da harmonia tonal tradicional, que não estão presentes na funcional e na popular, de certa forma. Como, por exemplo, a construção das linhas melódicas, a condição de vozes, alguns outros aspectos que, por exemplo, fogem da linha popular, nem sempre está presente na harmonia funcional, certo? Por isso, nosso curso será harmonia tonal tradicional, certo? Pode também ser compreendida como harmonia tonal acadêmica, né? Um curso de harmonia acadêmica. Em que sentido? No sentido de que é esse estudo que, de forma geral, é realizado nas universidades, nos cursos de música, nas graduações em música. É claro que existem algumas graduações em músicas que ensinam a harmonia tonal funcional, certo? Mas, muitas vezes, também com um enfoque de apresentar funcional, com alguns elementos presentes aqui na tradicional, certo? Bom, gente, então é isso. Até o próximo vídeo. Espero vocês aqui na nossa primeira aula.